Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate ainda sobre as luzes positivas dos amigos do bem, né? Sempre legal ver a nossa querida Alcione Albanese mostrando essa obra tão bonita e tão legal que eu apoio tanto que se chama Amigos do Bem. Muito legal, o astral fica muito gostoso, ficou muito alegre. E é nesse astral bacana que a gente começa o nosso Mesa Redonda de hoje, que rodada boa para os times de São Paulo, hein? Até o empate do Corinthians em Curitiba não pode ser considerado ruim, se bem que estava na mão. Santos saiu da zona do rebaixamento, São Paulo ganhou do Cruzeiro e o Palmeiras, que beleza o trabalho do Palmeiras. E a gente vai ter um programa mais muito, 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 muito especial. Primeiro que eu tenho aqui o técnico pelo qual eu mais torço, torço desesperadamente. Nosso querido Guto Ferreira, um empate que poderia ser melhor que o Internacional, eu cremo mais chances, mas enfim. Boa noite, Guto, que vou te receber aqui. Prazer é meu, Flávio. Boa noite a todos, o pessoal aqui. Boa noite, Guto. Boa noite. O pessoal de casa. Boa noite. E um jogo bastante difícil, né? Pela situação de a gente ter que ganhar, criamos inúmeras chances, mas infelizmente não botamos para dentro. E futebol é assim. Aí não botamos para dentro, zero a zero. Somamos um ponto importante, nos deixou um pouquinho mais longe, mais perto do primeiro grande objetivo, que é não cair longe da zona de abeaça. Fomos a seis pontos e estávamos em cinco. Campeonato um tanto longo, mas é importante esse tipo de situação. Sem dúvida. O ídolo da gente, todo mundo que acompanha a televisão, história de televisão, teatro, vem uma peça deliciosa. A gente vai falar da peça aqui, outro dia aqui no nosso Teatro Gazeta, que é uma grande alegria estar com o São Paulino. Olha, daqueles que exigem que filho, neto, bisneto, tatar neto, como o pai dele queria e exigia, né? O pai dele maravilhoso, o Cassiano Gabos Mendes, faz parte da história da televisão brasileira. Muito tem a ver. A gente está aqui hoje com a televisão com o sucesso todo pelo pai desse maravilhoso ator que está aqui conosco, o Tato Gabos Mendes. É uma honra te receber aqui, tá? Obrigado, Flávio. É um prazer grande também estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu queria participar de um programa esportivo, assim. Obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Parabéns, eu sou um cara admirável. O seu trabalho, quando a gente vê pessoas competentes, a gente fica... Eu adoro, eu fico muito feliz. Esse cara é brasileiro, esse cara é como a gente. Parabéns, que maravilha que eu tenho trabalho. Muito obrigado, obrigado. Um prazer muito grande ter ele aqui. Um prazer é meu. É uma honra de Severo. Severo. Isso mesmo. É lógico. Bom, e nós vamos ter mais luz aqui. Daqui a pouco está chegando o nosso querido padre Marcelo Rossi, corintiano, que vai participar conosco. Por hora, boa noite, Vandelen Nogueira. Você é o seu colega, né? Você é um artista. Você fez o curso também, né? É, o Flávio fez um curso de atores. Fiz de cinema. Não, você fez um curso de atores também. Mas ele não foi muito pra frente, como vocês podem perceber. Ele é um excelente apresentador, jornalista. Mas como ator... O apresentador é um ator. Você tem que... Ah, é verdade. Eu não queria. Porque se você não fosse, você imagina o que eu estaria falando agora. Eu não queria. Então você tem que manter o autocontrol. Eu não queria provocar o constrangimento. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Flávio Prado. É um prazer vê-lo assim. Chico... Cadê a fantasia de abelha? Já foi. Já era, já era. Eu fiquei sabendo que você gostou tanto que começou a usar normalmente. É, eu estou com dificuldade de fabricar mel. Mas... Ô, Chico, eu já te coloquei aqui do lado. Você está entre o Guto, que é meu querido treinador, e o Padre Marcelo, para ver se você sossega um pouco, tá? Não, mas, Flávio Prado, você sabe que do lado do Guto é sempre um prazer. E do lado do Padre Marcelo, além de um prazer, como se sentir abençoado. É, que corintiano. E vendo um ator desse naipe que nós temos aqui hoje, que é o Tato, o Carlos Mendes, o único defeito dele é que ele torce para o São Paulo. O resto está perfeito, não é verdade? Ele torce mais para o São Paulo do que você para o Corinthians. Eu acho que sim. Você pode ter certeza. Ou pelo menos igual. Mas como o filho dele, o Paulinho, é São Paulino, está tudo em casa. Ah, que beleza. Está tudo certo. O que eu posso fazer? Eduquei mal. Acontece. O teu pai não permitiu esses deslizes. Não, não, não. E eu, como pai, também não permitiu. É isso aí. Boa noite, Oscar Roberto Godoy, meu amigo, grande parceiro do Vampeta. Hoje é... 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 Muito legal. Conversei bastante com o Vampeta hoje. É... Ele contou bonitas histórias sobre os momentos de reza de vocês e tal. É... Falando de gente abençoada. É... Muito legal. Boa noite, Godoy. É... Boa noite. Como nós teremos um padre aqui, um assunto que eu entendo bem é de exorcizar. É... Exorcizar. Você acha que o Flávio precisa do exorcismo? Exorcizar você, o Vampeta, são dois linguarulhos, bocudos... Ah, não falei nada, eu tô te parabenizando pela sua presidência. Não, mas se você pensou em mim, você já pensou mal. Então... Aproveita que o padre não tá aqui, vai pro inferno. Não sei o que é louco, entendeu? Boa noite, Michele Janela. Tudo bem? Passo das minhas, as palavras do Godoy. Passo! É por isso que eu preciso fazer curso de ator, pra suportar tanta amargura. Tanto bullying, né, Flávio? Não, olha, boa noite pra você que tá em casa. Hoje é dia da avó. Vó, eu falei com você e esqueci de te dar parabéns pelo dia da vovó. Parabéns por ser essa avó maravilhosa, essa bisavó maravilhosa, vovó Shirley. E pra minha mãe também, que é uma avó maravilhosa. Tá cheio de avô aqui, viu? Minha sogra também é maravilhosa. Não, Godoy é avô. Godoy é avô, Chico é avô. Godoy é avô. Godoy é avô, Chico é avô. Tato não, né? Sou avô. Avô também? É avô também. Meu netinho tem um ano e meio. Eu sou bisavô. Não. É dois, né? Tenho dois netos. Não, é bivô e trivô. Não, é... Wanderlei também é avô. É, mas não é isso da doida não, imagina. Wanderlei é avô também. Então, parabéns pra minha mãe, minha sogra e minha vovó pelo dia da avó. E você que tá em casa, pode participar do programa, mandando seu vídeo, mandando sua foto. Hoje o programa tá espetacular, né? O Tato Gabos Mendes, o Padre Marcelo, Guto Ferreira. Então, você vai mandar o seu vídeo, vai mandar a sua foto, fazendo perguntas pros nossos convidados. Que tal? Quer participar? Então, você manda pra gente no mesaredonda.com.br. E também, eu tenho um presente hoje, que é o terceiro uniforme do Cruzeiro, primo. É. É, do Cruzeiro que vai ser lançado essa semana. É tamanho P, tá bom? Ok, amigos, de volta com o Mesa Católica do Futebol Debate. O Guto Ferreira traz pra gente aqui de presente. Essa é minha, né? Essa é uma camisa da nossa querida nega velha, o presente de Sérgio Canieri. Muito obrigado a eles. Ah, delícia, é uma camisa maravilha. Essa aqui é apaixonante. Mas você assiste o jogo da ponte, não é de pijama? Que é pra dar sorte? Não é pijama, é um moletom. E tem o sofá invicto também. Tem o sofá invicto. Às vezes eu não consigo, né? Mas é o sofá invicto, é o sofá da vitória contra o Vélez. É o sofá invicto aí, é... Ah, duvido que o cara não tenha... Quer ver? Quer ver? Tá, torcendo, não tem nenhuma... Você assiste o jogo numa boa, você tem lugar certo, você usa um a meio, uma roupa igual. Como é que você faz? Tem. Tem um lugarzinho mais gostoso. E também tem um moletom, por que não, pô? É legal, moletom. Tem que ser aquela coisa da mesma, entendeu? Ganhou, é o mesmo. É isso aí. Tem que ser assim. Como é que é? Chegou o centro a frente. Chegou. Com muito orgulho pra nós. Estamos recebendo o padre Marcelo Rossi, que é um guru de todo mundo que gosta de futebol. A missa do padre Marcelo é uma das coisas mais emocionantes que a gente pode viver. Realmente é muito bom. Corintiano, professor de educação física. O que o padre quer dizer? Opa, já teria muita coisa a dizer se não fosse o futebol. Mas o padre conhece muito de futebol, gosta de futebol e os jogadores de futebol adoram o padre Marcelo. Boa noite, uma honra recebê-lo aqui, padre. Uma grande alegria estar convidando a todos. Que Deus abençoe. E realmente acho lindo o futebol, não só o futebol, o esporte. A Paralimpíada que vai ter agora e ao mesmo tempo que vai começar, tivemos a Olimpíada que está no ano próximo. Você vê que o esporte leva e Deus sempre estão ligados. Então, eu acho que o esporte leva sempre o positivo. Então, eu como emissário de Deus, sacerdote, poder levar essa noção. Padre, o senhor é formado em educação física. O senhor antes de ser padre, o senhor trabalhava? Eu trabalhei em academia durante muito tempo, dei aula. Cheguei a pesar somente de 130 quilos, mas de músculo. Cheguei a treinar com risotado, fui campeão mundial, mas era fisiculturismo. Então, eu fazia, era realmente coisa absurda. A minha coluna aqui hoje paga um pouquinho o preço. Mas aí depois fiz educação física, no caso, educação física eu fiz de aula em colégio. E aí já começou a vocação. Hoje já são 21 anos de padre, de vida religiosa, 26. O senhor falou de força, fisiculturismo. Fala-se muito de uso de coisas indevidas, anabolizantes. O que o senhor fala sobre isso? Eu bato o olho, eu já sei quem toma senoide. Não tem como. Conheço, infelizmente, ainda muita gente tem. É um uso, é uma vergonha. As pessoas têm que ligar na ciência. Porque, no fundo, é querer usar para ter um rendimento. Só que as consequências são gravíssimas. Eu usei na fase dos 19 ou 21. O senhor usou? Eu usei, tá? Isso eu não nos conto. Por quê? Vaidade. O corpo chega um momento que não está crescendo. E aí você quer crescer mais, mais, mais. E eu queria competir. E para competir eu precisava usar. Gente, mas não vale a pena. Todos os meus amigos, todos. Hoje eu tenho 48 anos. Os que estão vivos, então, pagam uma alta consequência. Câncer, impotência alguns, outro problema, muitos morreram. Outros, por causa disso, são fortes demais, fazem arte marcial, como eu fiz. E se julgam fortes, vão reagir a um assalto, tem outro e mata. Então, não vale a pena. Então, realmente, o esporte limpo, sem nada, sem doping, é a coisa mais importante. Mas, infelizmente, existe. Bocha vida, é importante, né? Uma pessoa que viveu a situação e até... Há 20 anos atrás. Mas, pelo que eu vejo, que eu conheço, mudou muita coisa. Não mudou. Talvez tenha até aumentado, né? A gente vê cada hora mais fortões por aí, é complicado. Padre Marcelo Rossi, o senhor é muito próximo, muito amigo do Rogério Siene. Um grande amigo. Ele foi durante muito tempo na sua missa. E havia um... O senhor tem um... O dia da morte no Tele? Um ano... São Paulo foi campeão, se eu falo em memória, do mundo, em 2005. Certo. Em 2006, na época, era o Marcelo, que foi falecido. Marcelo Portuguesa, e aí, foi combinado, fizemos um evento. É paz contra a violência. Então, nós jogamos, o Rogério até foi jogador, nós jogamos na linha. Tava a Raí, careca. Tava o Viola, o senhor conhecendo. E ele queria, por qualquer jeito, eu fui goleiro, tá? Não, eu queria... Por que eu falei isso? Na hora do pêntulo, fizeram, eu bati o pêntulo. Gente, eu sou péssimo. Treinei um dia com o Rogério Siene. Mas eu falei assim, olha, Padre, cara, também que você é Padre. A única coisa que eu guardei, até hoje, é que quando ele falou que ninguém esperava, que era a hora do pêntulo. Aí, chegou, tava um a um, e aí, falou, vai ser você. Fala, não faz isso. Aí, todo mundo, até o juiz, aí eu fui, olhei, tava lotado. Não vi, lotado. Hoje não pode, mas naquela época ainda pode. 67 mil pessoas, era o máximo que eu já pôr. E tava lá, aí todo mundo falando, ah, e aquela sensação, imagina, com bater pênalti. E ele ensinou, tem que dar os passos, atrás, três passos. Só que tem um pé 47. Eu falei, vou dar um goleiro. Outra coisa, ele falou, era o Nain goleiro. Tava o que eu admiro pra caramba. O pai, me ajuda. O Zete, tava o Zete. Zete. Graças a Deus, não foi o Zete, foi o Nain. Aí, o que aconteceu? O Nain é bom ter goleiro também, mas ele falou, eu sou destro, ruim. Então, ele falou, vai ser fácil. Aí, o Rogério falou, bate assim. Tenta acertar o lado direito, mas olha pro outro lado. Foi o que eu falei. Senhor, vergonha, já o normal é errar. O que vai acontecer? Eu tô até guardado isso. Eu lembro que ficou bonito o gol, sem querer. O senhor, eu contei cinco passos em vez de três. Louvei o senhor e fui. Aí, eu olhei pro Nain lá e chutei. Agora, foi no ângulo. Aí, só vi todo mundo pulando, até o juiz. Eu falei, eu tenho a minha coluna que sentiu. E aí, veio a notícia. No segundo tempo, nós paramos. Foi nesse dia que o Tele morreu. Nesse dia que o Tele morreu. Aí, fizemos um minuto de silêncio. Olha que coincidência. Tá sendo feito da paz, um dia. Dia da morte do Tele. Oramos, foi o Lê. Ô, Tato, o que significa o Tele Santana pra você? Ah, é... Um grande mestre, né? E o... Mas o que eu acho mais bacana da história dele é o seguinte. Que além de toda a genialidade dele como técnico e tal, uma carreira linda que ele teve, é a coisa do... O time dele dificilmente dava um tapé. Não existe mais isso, né? Quer dizer, pelo menos eu acho. E ele pregava essa coisa. Vamos jogar bola, né? Quer dizer, vamos dividir, mas... Um tapé, como a gente vê hoje em dia, dificilmente o time dele tinha. É... Faz parte da história de todo São Paulino, né? Tá no coração da gente. Percado. É, faz. Reza-se ainda em vestiário? Sim. Mas existe uma... A gente sabe que cada vez mais existem religiões diferentes que estão se professando. Como é que funciona isso? Cada um vai pro lado? Olha, o hábito dentro da ponte, não. Fecha o grupo todo. É dado uma voz de apoio a todo mundo ali. E se reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Geralmente no Pai Nosso reza todo mundo junto. Né? Porque as outras religiões também rezam o Pai Nosso. E na Ave Maria, enquanto os católicos rezam a Ave Maria, os outros, cada um rezam, às vezes, alguns em voz alta, outros rezam... Até a Ave Maria é bíblica. É, introspectivamente fazem a oração deles. Sim. Mas o Pai Nosso é o perigo de todo mundo. O Pai Nosso geralmente é com todo mundo. Aliás, aí já um testemunho meu, o Pai Nosso da missa do Padre Marcelo é uma coisa impressionante. Padre, eu fui várias vezes à sua missa, tenho ido e tenho me sentido muito bem. Não houve uma vez que eu visse o Pai Nosso, que eu não visse pelo menos cinco, seis pessoas ao meu redor chorando. É muito bonito. Eu tento explicar para as pessoas, mais do que falar de Deus, eu tenho que levar a pessoa a falar com Deus. E mais do que levar a pessoa a assistir, eu tenho que fazer com que a pessoa, na missa, ela participe. Então, com certeza, não tem quem não participe daquele momento. Ser tocado, né? Pelo Espírito. É muito bonito, é realmente muito bonito. Eu não, Espírito Santo. Sim. A pena não serve. Pois não, Michelle? Bom, já tenho foto, já tenho vídeo aqui separadinho. Antes, tem uma pergunta aqui para o Tato Gabos Mendes, do Antônio Carlos Dutra. Ele pergunta o seguinte, o que você achou, como torcedor são paulino, da saída do Muricy Ramalho, da época em que o Milton Cruz ficou imperino e agora do novo técnico Juan Carlos Osório, né? Pergunta desses três treinadores. E também quer saber a sua opinião sobre Paulo Henrique Ganso. Deve continuar ou não no clube? Bom, a saída do Muricy foi provocada por um problema de saúde, né? Então, a gente tem que entender isso. Eu até gostaria que ele tivesse continuado. O Milton Cruz foi uma coisa passageira. A gente sabia disso. Era uma ponte, né? Estava claro isso que o clube ia contratar um técnico mais experiente. E o Osório, ele já começou a sentir alguns percalços aí que foram a venda dos jogadores. Então, isso já acho que deve ter atrapalhado um pouco o planejamento dele. Eu acho que ainda a gente precisa assistir mais, né? Deixar ele trabalhar mais. Mas acho que ele está motivando o grupo, né? Realmente está com dificuldades porque tem que mudar. Eu acho que ele muda um pouco o time demais. Inclusive na estratégia. Dá uma característica dele. Às vezes joga com três jogueiros, aí joga quatro, quatro, dois. E eu não acho muito bom isso. Mas a gente tem que ainda dar um desconto e esperar um pouquinho mais. E o Ganso? Olha, o Ganso, se a gente for analisar a fase dele agora, realmente eu acho que... Eu acho uma coisa assim que eu não consigo encontrar alguma explicação. Porque a gente sabe que ele tem um talento incrível, né? E pelo menos no Santos era uma coisa... Eu achava ele, fora o Neymar, o único fora de série do Brasil. Às vezes até... Ele é o único cara que dá um passe que se surpreende todo mundo. Até hoje, talvez. Ele não pode ter esquecido isso. Mas a verdade é que no São Paulo, eu não sei o que acontece. Realmente, não sei se só no São Paulo, se ele for para outro clube, vai acontecer. Mas hoje em dia, ele não está colaborando com o time. Aproveitando para dar um recadinho aqui que chegou para você, Tato. Do vice-presidente do São Paulo, Júlio Casares, que nos assiste. Abraço ao Tato Gabus Mendes, grande família da arte nacional. São Paulinos de primeira hora. Um abração, Júlio Casares. Outro grande para o Júlio. Obrigado, Júlio. Estamos aqui. Seu irmão está toda hora lá. E o teu pai? Frequentava o... Meu pai, eu vou só te contar uma história. Ele é o grande Cassiano Gabus Mendes, tá? Um dos maiores nomes da televisão brasileira, da Tupi, enfim. O cara. Ele, para você ter uma ideia de como ele gostava, um dia ele chegou em casa e falou assim, poxa, aconteceu uma coisa comigo incrível. Muito estranha, assim, ao mesmo tempo. Ele foi num jogo noturno, no Murumbi, quarta-feira à noite e tal. E ele foi o primeiro torcedor que entrou no Murumbi. Quando ele entrou no estádio, não tinha ninguém, só tinha ele. Ele gostava de ir mais cedo, levava o radinho de pilha, a sua almofadinha. E, bom, eu acho que esse fato demonstra o quanto ele amava, né? Ele chegou a fazer parte da direção de São Paulo ou não? Não, não, não chegou. Era torcedor, torcedor mesmo? Torcedor, torcedor mesmo, com cativa lá, não perdia um jogo. Até no final ele começou a parar de ir no estádio, porque ele já estava com um problema no coração e tinha medo. Tomava um calmante e ficava ouvindo no rádio, era o melhor. O Cássio também não tem cargo de diretivo? Também não, ainda não. Vocês são só fanáticos pelo time e pronto? Fanáticos. Você sabe que quando eu enfartei, esse negócio que você falou de coração, eu tive três recomendações que eu não podia fazer. E uma delas é não ver nem ouvir o jogo da Ponte Preta. É como negócio de futebol, é impressionante, como negócio de futebol é complicado. Você vê o Chico Lang vendo o jogo do Corinthians, ele fica transformado. Pois é. Não parece esse moço bonzinho que está aí. Padre, é um negócio impressionante. É um negócio do meu pai. Também? O Godoy, meu pai seria preso, você não tem noção que ele já fez. Com o corintiano eu não posso nem falar, né? Jesus, misericórdia. Vem que eu sou padre, tenho segredo confissional. E a sua mãe é muito São Paulina. E é interessante, eu tenho carinho pelo São Paulo. O Milton Grussi frequenta, você vê lá direto, o São Paulo, o Osório. Tenho respeito pelo time e por todos os times. A Ponte Preta deu carinho, a tia era pontipretrana. Então eu acho que o futebol tem essa, levar alegria. Mas aí eu ia tocar um outro assunto, mas voltando ao meu pai. Pai, misericórdia. Posso só contar uma? Uma só. Conta, por favor. Conta, Padre. Conta ótimo. Esse aí, jogo do Corinthians, tá? Ele estava justamente lá, foi em Campinas, não foi em Campinas? Onde foi? Contra a Ponte Preta. Aonde? Começou a falar mal do Corinthians. É verdade, ele chegou, ele falou assim, ah é, vai falar mal do Corinthians. Foi lá, pegou o cabo, ó. Pim! Aí, só que o meu pai era enorme, estava comigo também. Não, eu não estava junto. E aí, ninguém falou nada. Cortou a ligação. Fez ele muito bem, Padre. É, vai tudo errado. O Corinthians é sempre motivo para alavancar emissores de televisão. Sempre. E para fazer nome de colegas que não têm competência. O que é isso? Então, o cara não sabe o que fazer, mete o Paulo Corrinho. O que é o máximo? O senhor está de parabéns. E a próxima vez me chame que... O que é isso? O que é isso? Cortaremos pouco de tempo atrás. Voltei agora de viagem. Eu estava no jogo, X, e o Corinthians está ganhando 2 a 0. Pai, estava no carro que é meu. Meu, não quer nada, a gente divide, tudo mais. Estava lá no carro. Mas não pertencia a ele. Ele estava lá na frente. Aí eu liguei, 2 a 0, o Corinthians. Desliga! Desliga! Pai, por favor. Desliga! Desliga! Pai, deixa eu ver quanto dele. Está ganhando 2 a 0. Aí ele falou, eu vejo tudo por aqui, eu sou sócio. Eu recebo aqui, se vier o gol. Eu vou ficar saindo tudo. Desliga! Ele te desliga. Mas por quê? Graças a Deus. Não é? Ele fica nervoso. Para não sofrer. Ainda bem. Para não sofrer. É comigo. Ainda bem. Quando eu chego em casa, eu falo, 2 a 2. Ainda bem. Graças, obrigado. Eu mereci, viu? Padre, aí a gente precisa ter algumas curiosidades. O senhor gosta muito de futebol e acompanha. Com certeza. Eu, quando a ponte toma um gol, por exemplo, eu falo milhões de palavrões. O senhor fala. Por incrível que pareça, aí não tem nada a ver com fé. Desde os meus 17 anos, é uma questão de educação. Eu tirei o palavrão da minha boca. Eu acho que palavrão é uma questão de educação. E, graças a Deus, isso realmente eu falo na verdade. Não tem o hábito. E aí, depois, isso até me ajuda. Quando eu fico nervoso, e eu quero brigar com alguém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Está vendo, Godoy? Louvado seja Deus. Está vendo, Godoy? Está vendo, Godoy? Eu vou fazer isso. Eu nunca vou xingar. Conseguiu o conselho. Godoy, a partir de hoje, Godoy, quando você fizer aquilo, é louvado seja Deus. O senhor vai ficar horrorizado o que esses rapazes falam. Eu acho que o pai, Godoy, quer bater em você, Godoy. O pai do padre, quer bater em Godoy. Não, o padre, mas ela não me xingou, mas já falou que o pai dele me xingava pra caramba. Isso aí pode ir embora. Me xingava pra caramba, mas tem saudade de mim, porque eu fui o último bom que o senhor viu apitando também. Agora o senhor então quer matar os ditão aí. Padre Marcelo, o senhor teve contato com o Osório. Que impressão o senhor teve dele? Admirador. Eu disse que ele ia ter paciência. Infelizmente, nós somos bairristas, então eu conversava com ele. Ele é um excelente técnico. Analise a carreira dele. São Paulo, tenha paciência. Ele vai dar muita alegria. Ele acertou com uma coisa. Muricy, que tá me acompanhando, eu queria ter estado aqui, naquele Uniput. Sabe o carinho? Muricy descansa. Ele precisa tomar conta agora da saúde. Depois ele vai voltar, porque ele tem muito tempo ainda. Muricy é o caso da parte. Mas agora é o técnico do São Paulo. Escuta, o Milton Cruz, ele tá na função dele. Não existe odeio com ele. Mas tenham paciência. São Paulinos, vai dar muita alegria. Eu sou corintiano. Corintiano, mas eu reconheço. É verdade. Tenham, vão ter paciência. O problema é não ter, né? Infelizmente, o Tato vai ter que ir embora. Aliás, infelizmente, não que ele vai ficar com a filhinha dele, que é muito legal. Mas antes de ir embora, Tato, fala um pouquinho da peça maravilhosa que eu vi, te eu alegrei de ver aqui no nosso Teatro Gazeta. Então, é uma peça de um autor inglês. É muito conhecido, que, aliás, ele tem umas, se não me engano, umas 70 peças escritas. E esse foi o grande sucesso dele, na época, né? Por volta dos anos 65, por aí. E é uma comédia muito inteligente, né? Eu, quando li o texto, no primeiro momento, eu já fiquei encantado, realmente, porque ele tem uma... Ele é matemático, né? Ele é muito inteligente e ele cria umas situações que a gente até não espera, né? E acaba divertindo o público. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito crítico, né? Ele critica muito a burguesia inglesa da época. E a peça é atual até hoje, né? Quer dizer, é isso que é interessante, né? Isso é incrível dele. Realmente é um dos gênios aí, da dramaturgia de teatro na Europa, com certeza. Dá para levar televisão e teatro com relativa tranquilidade? Juntos, hoje em dia, está bem complicado, né? Porque as gravações tomam muito tempo. E, às vezes, não dá nem... Você não tem como fazer o fim de semana, sair na sexta-feira aí. Às vezes dá, mas está um pouquinho mais difícil. O ideal é fazer cada um de uma vez. E é o que você conseguiu, dessa vez, não acumulou? Dessa vez, sim. Dessa vez, sim. Inclusive, ensaios, tudo deu para fazer. Eu vinha de três trabalhos em seguida, né? Então, consegui uma folguinha e aproveitar para... O teatro é um grande exercício para a gente, né? A gente não pode ficar sem ele. Só nós, atores, que entendemos. Eu falo, deixa eu tirar uma curiosidade com o Tato. Eu digo, o Tato, quando você erra na gravação da novela, se repete a cena até o diretor achar que está bom? Ou é uma coisa que quase não acontece? É como se fosse um texto final? Porque todo dia tem que gravar. Todo dia vai para o ar. É um negócio que meio... Não, o ritmo é bem acelerado. Às vezes você grava 20 cenas por dia, né? Sei lá, num estúdio. É possível chegar esse número. Você, né? Agora, volta. Essa é a vantagem do videotempo, né? A gravação que tem, né? Então, é cansativo, cara. É cansativo, é cansativo, mas é o tal negócio. Tem algum trabalho fácil na vida? Não tem, né? E se você errar no teatro, o que você faz? Aí, então, por isso que esse é um dos fatores do teatro que é muito... É o improviso. Tem que improvisar. Porque você depende que o outro responda com o improviso também. Depende, depende. O outro pode falhar no texto, eu posso falhar no texto, né? Isso sempre pode ocorrer durante o espetáculo. Mas quando você está muito integrado, já está fazendo a peça há um bom tempo, você se conhece bem a história, então dá para a gente... Mas é um grande exercício, né? Para você sair de alguma... Acontece. Toda peça acontece. Lógico que acontece. Claro. Você nunca aconteceu? Comigo, não. Eu... A abelhinha é perfeita. A abelhinha é perfeita. Eu mereço. Olha, Tato, eu fiquei realmente muito orgulhoso de você aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Parabéns pelo maravilhoso ator que você é. Pelo que a sua família significa para a televisão. Tenho certeza de toda a direção da Gazeta. Fico muito feliz com a sua presença aqui. E obrigado à Rede Globo por ter liberado a sua presença. Foi muito legal. Flávio, muito obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui. Aliás, eu estava louco para participar de um programa esportivo. E estamos aí para a próxima. Ah, se não der certo lá na Globo, você já está contratado pela Gazeta. Ah, é. Eu posso chegar. Como comentarista. Fica tranquilo, viu? Muito legal. Muito legal. Valeu. Padre, que coisa impressionante. O senhor fala tanto de reabilitação, de voltar, de ganhar confiança. O Palmeiras é um exemplo. Não, o Marcelo, né, no interior do Cruzeiro, eu estava comentando com eles com todo o carinho. Mas o Marcelo trabalha, já fazia, estava fazendo há anos, né? Acredito, dois anos, né? Dois anos. Dito. Você vê que bem. Chegou o Bial, o Palmeiras também. Admiro muito. Na realidade, o Marcelo vem desde a época do Curitiba, com duas finais do Brasil. Do Brasil, sem dúvida. Aí teve uma rápida passagem pelo Vasco, onde ninguém segurava ninguém. Foi para o Cruzeiro e fez o que fez. Muito legal. Agora, em nome do meu avô, né, paizão? Meu avô vai ficar lá no céu, com certeza. Eu não sei se era fanático. Eu vou ao Alfredo Ross. Aí sim. Palmeirense? Palmeirense. Nossa. Nossa, bem misturada a família. Minha família é totalmente palmeirense. Meu pai é ovelha negra, entre aspas, e eu segui meu pai. A verdade é essa. E a mãe é São Paulina? Minha mãe é São Paulina. Meu pai fez uma coisa. Gente, é um perigo. Eu tinha dez anos e me levou a assistir o jogo do lado da torcida do Corinthians. Quem me conquistou não foi o time do Corinthians. Foi a torcida naquela época, né? Aí eu virei aqui, entrou, contaminou. E naquela época era espetáculo mesmo, né? Na história. Com bandeiras. O sábado, o Pacaembu. O senhor lembra que jogo foi? Ah, eu... Sinceramente. Olha, foi um jogo que... Não foi contra o São Paulo, não. Mas eu sei que... Olha, foram tantos jogos, meu pai. Eu pude ver a alegria de ver o Sócrates jogar. Pai, você lembra? Foi um jogo fraco e o Corinthians ganhar. Ah! O senhor não está explicando. Ele levava um jogo fraco pro Corinthians ganhar. Ah, porque aí convence, claro. É Maguila. Meu avô tentou me comprar. Era Corinthians e Ponte Preta? Meu avô tentou me comprar. Ele tem jogo muito, sinceramente. Ele queria me comprar. Pai, sorte, você vai ser palmeense. Aí foi a pior coisa que ele fez na vida dele. Tentou me comprar aqui. Palmeiras, então, com todo respeito. E está com 10 anos que o senhor não jogava policiais. A estratégia do São Paulo foi ótima. Está vendo, Tico Lange? Você levava o teu Paulinho para ver o jogo do Corinthians. Ele levou contra o São Paulo. É que o Paulinho é fogo, né? O Paulo é... Parece que é filho de judeu, pô. Tudo que ele acha, ele pega e vende. Os netos agora ele tem que molir. Os netos ele não conseguiu, não. Tudo são molinos. Tomara que ele fique... Eu estou numa batalha para tentar fazer o Diego ser ponte-pretando. Ah, vai. Por que que não vai? Não, não. Vai. Vamos pegar uma sequência boa ainda. Vai lá. Dá macaquinho para ele. Vamos fazer ele tudo. Flávio, só uma coisa sobre o Palmeiras, se o senhor me permite falar. Palmeiras, hoje vocês tiveram um resultado fake. É um resultado falso esse aí. 4 a 1 no Vasco, foram três falhas o goleiro no primeiro tempo. Ah, mas o Palmeiras jogou muito, hein? Não, não jogou muito. Não jogou muito. O Vasco que jogou muito mal é diferente. Uma coisa é quando você joga bem, o Palmeiras fez um excelente jogo, por exemplo, contra o São Paulo, fez um bom jogo contra o Corinthians. Mas dessa vez, quem jogou mal foi o Vasco. E o Palmeiras, com as chances que teve, aproveitou. Então, foi um resultado falso. E, para você ver como eu estou certo no que eu estou dizendo, quando, depois do jogo, no vestiário, o Dudu foi entrevistado, falou assim, você esperava ser entrevistado? Ele falou assim, não. Nós émos aqui para vencer, mas não desse jeito. O próprio Dudu falou. Então, não precisa ser gênio e não precisa ser nenhum visionário para a torcida do Palmeiras cair na real. 4x1 sobre o Vasco da Gama foi ilusório. Como aqueles 4x0 lá do São Paulo no Vasco, também foram ilusórios. Porque o Reasco perdeu... O Vasco é ruim demais, viu? Porque realmente... O Reasco perdeu 3 gols. Hoje, por exemplo, estava 2x1. Não passou ainda nos melhores mãos. O Herrera perdeu um gol sem goleiro. Eu nunca vi. Estava 1x0 ou 2x0? Não, acho que já estava 3x0. 3x0? É, já estava 3. Aí o que aconteceu... O Herrera é o quase gol, meu irmão. É, o quase gol. Aí eu lembrei de você. Porque o cara perdeu o gol, chutou no travessão, sem goleiro e com o beck no chão. Eu nunca vi isso. Ele conseguiu chutar no travessão. Se ele erra o chute, ele marca. Então, quer dizer, aí já era o 3x2. Aí, depois o Reasco foi lá. E o Vasco chegou tímido. Porque levou uma cacetada atrás da outra. Então, o goleiro falhou nos 3x0 pelos gols. O Herrera perdeu um gol feito. Então, isso é um resultado muito falso. Bom, não se deixe levar por esse resultado. Os lancezinhos da Ponte Preta, foi 0x0, mas o Guto pode falar pra gente. Qual é o nível de expectativa que o torcedor da Ponte pode ter? O time está crescendo, estabilizou. O que você pode dizer, Guto? Eu acho que a gente vem jogando com um padrão bom. Com exceção da partida do Joinville, que nós ficamos um pouco abaixo. Mas vem mantendo um certo padrão. O detalhe é que a gente tem tido dificuldade em fazer gols. Esse tem sido o grande problema da Ponte. Eu acho que, em cima da quantidade de lance que nós criamos aí, a gente perecer por fazer um golzinho aí hoje. Não foi possível. Vamos trabalhar mais pra que no próximo jogo a gente possa marcar. Ah, pelo planejamento, esse número de pontos, o ponto tem 19 hoje. Sim. Está mais ou menos dentro ou está abaixo? Está, não. Está mais ou menos dentro. O principal objetivo da direção é a manutenção. Claro. A manutenção hoje, nós estamos a seis pontos da zona. Agora, nós precisamos crescer, nós precisamos melhorar e até porque o objetivo do grupo, neste momento, nós estamos abaixo do objetivo do grupo, que é figurar entre os dez primeiros. Outra coisa, Guto, essa história de Copa do Brasil, Sul-Americana, o que a Ponte pretende? Ela vai lutar por título da Sul-Americana ou vai ter que tirar um pouquinho o pé? Se você perguntar pra gente, treinador, a gente quer ganhar todos. Claro, claro. Agora, isso aí é uma questão da direção. Se você perguntar qual é a estrutura da Ponte hoje, em termos de plantel, pra jogar duas competições, principalmente estando numa competição, por exemplo, Campeonato Brasileiro, ele vai começar e vai ter uma sequência de treze jogos, se você utilizar a equipe principal nos jogos de Sul-Americana. Isso aí é um risco bastante grande em termos de lesões, sem dizer que o desgaste físico tende a criar... Viagens. É viagens tende a criar um nível de intensidade, a queda do nível de intensidade, ou seja, uma equipe extremamente intensa que cria muitas situações e marca forte, queda do nível de marcação, queda da intensidade de ataque, né? E isso, logicamente, há um decréscimo de resultados. Sim, é horrível. Com certeza, a equipe que vai entrar, vai entrar pra buscar a vitória. Padre, esquisito, né? Eu nunca vi jogador do Santos na sua missa, no tempo que eu vou lá. Por quê? Por que me pareça, o Chicão, que ele é santista, que tá sempre comigo, na época do Marcelo, eu fui várias vezes abençoar, e eu tinha dito, eu não sei explicar, mas quando eu vi o time, né, Neymar, eu falei, olha, aqui vai sair ainda seis caras. Tava o Gabigol, gol. Eu vi ele jogando um pouquinho, eu falei, nossa, o Santos tem uma base de formação incrível, é impressionante. É o time que mais revela, acho, né? É, sem dúvida. O Vini mexe me convida, na época do Marcelo. Que legal, que legal. Como é que começou essa ligação do senhor com o time de futebol? Eu gosto de futebol. Só não dá tempo de ir, porque eu sou pátria. Então eu assisto. As pessoas sabem que vão, e eu mostro a importância que é. Entendo, Deus não vai se meter em resultado. Mas se você conseguir orar, o Godoy, você, poxa, pedir a Deus que você seja iluminado, ter o discernimento, a jogada certa, o momento certo, isso, eu pedi para os dois lados. Eu, quando vou no jogo, eu quero que os dois joguem, né? Eu que tenho o melhor. Eu sou corintiano, eu vou torcer para que também o jogador possa render o melhor. Eu vou dar um exemplo rápido. O Guilherme, né? Foi o meu último jogo que eu fui, que aí teve o problema, e aí eu parei. Foi para o Português e o Corinthians. O Corinthians ganhou de 4 a 2. 4 ou 5 a 2. 5 a 2. 3 gols do Guilherme. Foi na época que o Guilherme teve aquele problema, um acidente de carro, ele estava muito mal. Eu conversei com o Guilherme e falei de Deus. Falei de Deus, eu falei, Guilherme, você crê? Preste bem atenção. Não vou falar para você, mas você crê que Deus pode fazer você render o melhor? Porque ele estava mal, a autoestima dele estava lá embaixo. E foi o que eu fiz. Mas eu fui no time do Português e abençoei tanto do Corinthians como do Português. Aí só que depois eles quiseram que eu desse o tiro inicial. E quando eu passei, eu começava. Doutor, eu não me engano, Padre Marcelo e Corinthians. Arrepiava, não sentia a atenção. Aí de volta. Aí passei pela torcida portuguesa. Eu ia ficar quieto, que Deus não soa. O senhor foi ofendido? Nossa, eu só disse assim. Sabe aqueles políticos que estão sendo uma xingada? Acenando. Você não tem noção que eu soltei. Glória a Deus. Mas aí eu queria ficar onde que eu queria mostrar, onde que eu ficava no jogo do Pacaibu. Não deixaram, pode ser, não pode ficar. Fui obrigado a ficar, eu desci. Eu fiquei lá na tribula de honra. Só que todo mundo olhava. Então, eu lembro, Padre, 1 a 0, 2 a 2. Quem fez a diferença naquele dia, Guilherme? Três gols. Tá? Então você vê o que faz. Veja, não é Deus que vai, mudou o resultado. A espiritualidade faz com que a pessoa possa render o melhor. Michelle, temos ainda um tempinho? Temos ainda sim, olha só. Posso chamar, né, João Batista? Tá, tem o vídeo do Daniel Grossman participando do Mesa Redonda. Boa noite, Michelle. Amigos do Mesa, tudo bem? Estou acompanhando o programa neste domingo. Abençoado o programa pelo Padre Marcelo Rossi. Queria contar uma coisa interessante sobre o dia da avó, né? Sou São Paulino e a minha avó, Dona Isa, é corinthiana. E um dos meus passatempos preferidos é o quê? É justamente assistir jogo de futebol com ela. Ela gosta, ela entende e eu me divirto bastante. E para aproveitar, a gente é fã do zagueirão que era do Corinthians, agora está no Cruzeiro. O Paulo André está até aqui, a camisa dele. E a gente é fãzão dele. Então eu queria pedir para vocês essa camisa do Cruzeirão, né? Agora que ele está lá, nada mais justo que mandar uma camisa do Cruzeirão para mim, né? Um abraço, bom programa. Tchau. Ah, Daniel, ele merece, né? Mas você já ganhou, Daniel. Você já ganhou prêmio, porque eu lembro que você veio aqui buscar prêmio. Mas suas participações são sempre muito especiais aqui no programa, viu? Mas não vai faltar oportunidade para você ganhar presente. Notabile Júnior mandou foto para a gente. Vamos colocar a foto do Notabile. Ah, com a vovó dele aí. Que legal, olha que gracinha. E o Henrique Molgara Júnior também mandou foto para a gente. Ah, ele está ali, olha, com o padre Marcelo no autógrafo do livro Filia. A ele, a esposa dele. Legal. Muito legal. Ela é, segundo a minha irmã. Muito bom. Muito obrigada por todas as mensagens e e-mails que chegaram. Meu querido Guto, obrigado pela presença com a gente. Obrigado por todo o trabalho na Ponte Preta. E que a nossa negra continue a evolução. E fique no lugarzinho dela. Está na previsão, que é o cantinho dela. Obrigado você, Flávio. A todos aqui. Foi muito bom participar aqui hoje. Bacana. Fale do ganhador. Agora é a ganhadora. É uma moça. É a Marina Assis de Santo André. Que torce para o Cruzeiro. Mandou foto aqui para mim. E falou que o Chico Lang é o malvado favorito dela. E que ela adora o Mesa Redonda. Que tem um jornalismo esportivo, ético, profissional. E que é apimentado do jeito que ela gosta. Então, um beijo para você. Marina Assis de Santo André. Bom, quero deixar as minutas finais para agradecer ao Padre Marcelo Rocha. A gente sabe os inúmeros compromissos que o senhor tem. Sabemos como é difícil ser Padre Marcelo Rocha. E domingo é o pior dia. O Diego Nácio trabalha. O Lucio Sérgio é o domingo. Exato. Mas fiz questão de ter dado a minha palavra. Porque é uma diversão. Isso é o meu hobby. É futebol. E olha, é muito honroso para todos nós recebê-lo aqui. Com certeza o Mesa Redonda ganha um up com a sua presença. Ficamos muito orgulhosos. Obrigado por nos atender. Posso deixar só uma mensagem? Por favor. Você que está nos acompanhando agora. Não diga a Deus o tamanho do seu problema ou dificuldade. Mostra esse problema à força do nosso Deus. Amém. Obrigado, Padre. Obrigado por tudo que o senhor faz. Por tanta gente que o procura semanalmente. Obrigado pela força que o senhor dá para os jogadores de futebol, pessoal do futebol. É muito, muito importante a sua existência. A maneira como o senhor trabalha. A maneira linda como o senhor mostra a sua missa para todos nós é muito legal. É um orgulho muito grande. Agora eu vou brincar um pouquinho. Te perdoa, Godoy. Te perdoa. É que eu gosto de Godoy. Só faz isso que eu não gosto. Ainda bem que eu estou recebendo esse perdão em vida, Padre. Vou ver se eu levo esse homem de alado. Quase que eu fui. Aí eu não ia receber esse perdão. Por isso que eu fiquei. Eu só faço isso que eu tenho. Por isso que eu fiquei, para receber esse perdão. Agora eu tenho paz. Então, vou ver se eu te levo lá um dia para você tomar jeito. Um abraço, Godoy. Um abraço, Chico. Um abraço, Anderley. Amanhã, 10h30, estaremos com a Aneta Páscoa no Supersport. Às 6h da tarde, o Gazeta Esportiva com Michelle de Janela, Celso Cardoso. E eu estarei lá também. Te espero. Um abraço. Boa noite. Você é a vela do casal. Ah, é. Existe o respeito. Aí não fala mais casal agora. Tchau, tchau.